Boa tarde galera, bom, estou fazendo um vídeo para vocês aqui agora para mostrar coisas que virão Um amigo meu, ele pediu para poder fazer um trabalho para ele, que ele queria que fizesse uma query Que essa query ela funcionasse como unidac e como hash dataware Aí eu pensei, pô até então, isso daí já deve ter em algum lugar E o Túlio tem, e a outras pessoas tem, mas de uma forma diferente Aí ele me falou, preciso que seja assim, eu quero trocar no meu DFM o meu objeto por esse outro objeto e tudo funcionar Que já é uma história diferente Beleza, eu aceitei o desafio Então vou mostrar para vocês o protótipo Que a gente vai ter uma paleta no hash dataware que eu vou colocar esses componentes Eu estou pensando como fazer ainda, porque eu vou fazer uma para cada tipo de driver que eu usar Então esse daqui é o meu multidataset, que vai ser o DWDualTable Meu DualDataset ou DualClientSQL, é como eu estou pensando ainda fazer o nome dele Mas esse componente ele é bem interessante Vejam aqui, que ele é uma mistura de unidac e hash dataware Como que isso funciona? Vejam aqui, connection, é um uniconnection Está aqui, ok? RDW database, está aqui Database de hash dataware Então nós temos um database de hash dataware e um conjunto unidac Vejam aqui que o conjunto unidac está abrindo esse banco aqui Está até colocado no lugar, ok? E o hash dataware eu coloquei para falar com o meu servidor que está aqui Vejam que o servidor está off, por isso que ele deu aquilo ali Vou startar o servidor, tá? Mas primeiro eu vou colocar nele o patch do banco que nós vamos trabalhar Então está aqui, eu vou colocar aqui para a gente o patch do banco Então vou pegar aqui O banco é esse daqui Agradecimento ao amigo Vincenzo que deu essa oportunidade de a gente fazer esse tipo de componente Então está aqui, esse é um servidor hash dataware Vejam que no nosso client aqui, ele ainda não está conectando Ele está parado, ok? Então eu vou startar ele Vocês vão ver que ele já vai trazer os pullers Ele já vai ativar, ok? Então eu vou mostrar esse nosso dual query que ele é bem interessante Vejam aqui, que interessante Eu vou usar reflectChanges Quem usa hash dataware sabe o que é o reflectChanges É o nosso método de trabalhar com edit, post, essas coisas assim Então vamos lá Primeiro eu vou fazer isso aqui Vejam aqui Que eu vou parar o servidor hash dataware, ok? E vou abrir os dados, para vocês virem que está abrindo pelo unidac, ok? Está abrindo pelo unidac, vocês estão vendo Então está aqui, estou abrindo os dados pelo unidac, ok? Normal, ó Vou clicar para hash dataware Vejam aqui os dados, ó Vou abrir pelo unidac de novo, ó Veja aqui aquela alteração que eu fiz, foi gravada, viu? Com reflectChanges O servidor está parado Vou mandar abrir via hash dataware, ó Vejam aqui Então vocês vão ver, ó Que eu liguei o servidor hash dataware Ou melhor, para mostrar para vocês mesmo, tá? Vou parar o servidor hash dataware e vou mandar abrir, ó Vejam que vai dar erro, ok? Por quê? Porque o nosso servidor está offline Então, ó Vejam que ele vai no nosso hash dataware Olha lá Ok, galera? Ó Tudo os erros do hash dataware, ele levou nas exceções Vão terminar agora Já está no pullerDB Mostrou a última exceção na tela Do active e open dele E pronto Vamos lá Vejam aqui, ó Conexão recusada Ok? Agora Vou iniciar o servidor E vejam Os nossos dados aqui Via hash dataware E se vocês olharem, ó Vou colocar aqui, ó Ó Via Massive Esse dado já está gravado Tanto que eu vou fazer isso aqui, ó Tirei do hash dataware, ó E abrir com unidac Viram? Tanto que se eu clicar, ó Fecha Olha lá Reflect change Ok? Então aqui eu estou usando Unidac e hash dataware Com uma propriedade Você pode mudar a hora que quiser Vejam aqui, ó Ó Mudei, ó Se vocês repararem Vocês vão ver que ele O cursor vem pra cima Então, ó lá O cursor vai pra cima Aqui, ó Ó Viu? O cursor sobe Ó Ó Ó Ó Ó Ok, galera Então mostrando pra vocês aqui, ó Os meus dados, eles são Frequentes É Via propriedade Ele ainda está em teste O nosso componente Porque Eu estou fazendo esse select aqui, ó Vejam Porque ele é um componente Que vai ser usado Ou um ou outro Eu ali Tanto pra vocês Que eu fiquei trocando Direto Tal, tal, tal Mas o nosso objetivo É usar um ou outro E vocês vão poder fazer esse swap Eu não consegui pelo Unidac Aí entro pelo hash dataware Só mudando a propriedade Só mudando a propriedade Vejam aqui, ó lá Eu passo select pro componente Aqui, ó Ok Os dados são os mesmos E um detalhe interessante Vejam quem é que Está usando Nosso famoso Delphi 7 Então, galera Espero que tenham gostado, tá Do nosso vídeo E Deem o like no vídeo Estejam com a gente Estejam apoiando o hash dataware Comprem cursos Ajudem o projeto Porque o projeto tem muito a oferecer a todos E É um projeto muito legal Porque Isso daqui O hash dataware É feito Pra vocês E por vocês Eu dou atenção a todos os delphi A todas as situações Pra vocês verem Eu não programo mais pros outros Eu faço isso aqui Que vocês estão vendo Alguém quer um componente Eu vou lá e faço um componente pra eles Eu não programo mais Vendendo o sistema Eu não faço mais nada disso É por isso que hoje Eu faço o que? Pra vocês Hash dataware Então ajudem o hash dataware Para que eu possa fazer Mais hash dataware pra vocês Valeu, galera Tamo junto Nós